Toda vez que vai sair o sol, eu estou esperando por você aqui, meu amor A distância não consegue nunca afastar A esperança de mais uma vez poder te amar, só você, só você que conhece É o jeito de sorrir, é o jeito de chorar, só você, só você Eu estou sozinho em casa, fico a pensar Se existe um outro alguém, toma do meu lugar Se um dia alguma coisa triste acontecer O que existe em nós, só Deus consegue desfazer, só você Só você que conhece meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir, é o jeito de chorar Só você que conhece amor, só você sabe bem quem sou Quando o fim do dia chega, só penso em te ver O meu coração sozinho grita por você Nada nesse mundo vai fazer de te esquecer Mesmo se um dia mudou pra amor eu me perder Só você que conhece meu jeito de sorrir, é o jeito de chorar Só você, só você, só você sabe bem quem sou Só você, só você, meu amor Só você, só você, sabe bem quem sou Só você, só você, meu amor 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 Só você, meu amor